Oi, gente, eu sou a Rafa Fustanho da Mina, comprava livros e... Ai, que calor nessa cidade, gente, foi moderno, né? O outono, que outono é esse, né? O inferno isso aqui. Bom, vamos lá. Eu acabei de receber essa caixinha maravilhosa da Falo. E o que que é isso? É livro de parceria, Rafael? Não, não é. Na verdade, dia 28 de abril, no meu aniversário, eu vou fazer um evento, que é o 37º evento da Mina da Colegia. E vai ser em Copacabana, aqui pertinho de onde eu moro. E vai ser num salão de festas. E vai ter tema de Turma da Mônica. E agora eu tô mostrando pra vocês o que que eu tô recebendo das editoras parceiras pra sortear pra vocês. Então o primeiro vídeo já foi, né? E agora o segundo é da Falo Editorial. Mandar um beijo imenso pra Andréia, que é uma fofa comigo sempre. O Pedro também. E, gente, muito, muito, muito obrigada por todo o carinho que vocês têm comigo. Eu queria muito que a Andréia estivesse aqui comigo, cantando parabéns. Eu sei que não será possível, mas ela está na decoração. E esse ano a gente vai se ver, porque vem bienal aí. Bom, eu vou abrir pra vocês, mostrar o que que eles mandaram pra gente de brinde. Então, já vou deixar o link aqui embaixo, gente. Ó, já se prepara pra festinha e vem que vem que vai ser muito legal. Ai, gente, quase que eu corto meu dedo, né? Porque eu estou dando. Aliás, meu estilete sumiu. Eu sou ótimo, né? O que que eu consigo abrir? Obrigada com a sua pele. Vamos lá ver o que que a gente tem. Primeiro eu vou mostrar os marcadores, tá? Que estarão nos kits. Eu ainda não fiz os kits. Ela mandou o Homem de Lata. Eu ainda não li esse livro. Mas, gente, é lindo atrás. Olha só. Pra vocês verem. Tem vários girassóis atrás. Muito bonito. Ele mandou desse aqui também, que é um dos livros mais vendidos. Está na lista de mais vendidos, que é o Rio Vermelho. Atrás tem Escama. Próxima Escama. Escama só de peixe. Muito legal. E deixa eu ver o que mais. Mandou também marcador desse livro aqui, que eu vou ler este mês ainda, gente. Contra todas as probabilidades do amor. Pra vocês verem direitinho. Pronto. Atrás é lindão. Tem mais marcador aqui. Tem marcador de Dear Heart. Eu odeio você. Ainda não tinha esse, gente. Olha. Eu li esse livro da Jay Sterling já. Tem resenha no blog. Vou deixar também o link aqui embaixo. Ah, e deixada pra trás. Esse livro está aqui comigo. Eu vou ler. Vou contar pra vocês o que eu achei. Esse cara é maravilhoso, né? Esse cara escreve pra caramba. Tem colega de quarto. Esse eu não li, mas eu tenho. Do Vitor Bonini. Eu li o dele do casamento. O cara escreve muito. E são só todos esses. Não tem mais. Tem esse aqui, que é Horror na Colina de Darrington. Que é do Marcos Barcelos. Que é um autor nacional. Então, aqui. Tem o de A Garota do Lago. Era esse que eu queria lembrar o nome do livro. Que eu já resenhei. Do Charlie Donlea. E, gente. Ah, tem mais um dos meus queridos. Augusto Alvarenga e Vinícius Gross. Então, é uma menina. Beijo grande pra vocês, seus maravilhosos. Acho que é só tudo isso. Esqueci algum não, né? Deixa eu cair aqui. Ah, e tem da Batalha dos Mortos. Rodrigo de Oliveira. Então, também é um autor nacional. Esse acho que eu não tinha. Bem quick, né? Bem legal. É... E os livros, claro. Vamos mostrar. Gente. Tem... Pra sortear. Que é da maravilhosa Terry Fisher. Eu já resenhei. Tem. Vou deixar o link no blog. Aqui embaixo. Da resenha. Tem o Dear Heart. Que é maravilhoso também. Que é da Jay Sterling. Eu já fizemos esse aqui. Agora eu não tô lembrando. Mas eu acho que já. Só resenhei esses dois, né? Esse aqui eu tenho certeza. Esse aqui que minha memória tá ótima. Mas eu acho que já. E tem esse aqui que eu também resenhei. Esse eu tenho certeza. O Casamento. Que é do Vitor Boinho. Que é um suspensaço. Eu o amei. Bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra você mais uma vez a falha. Então, vamos para o sorteio. Do dia do evento. O evento é gratuito. Tá? Ele acontece normalmente. Ele vai ir através do Shopping Leblon. Mas durante o mês de abrigo vai ser nesse salão de festas. Que é meu aniversário. E em maio eu ainda tô pra confirmar a data. Junho. Eu já tenho dia 3 de junho. Eu ainda não confirmei. Com os autores. Mas eu vou confirmar muito em breve. A gente tá toda passando um avião aqui. Não sei o que que é isso. Eu não moro perto do aeroporto. É. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Confira a presença se você é do Rio de Janeiro. Que eu vou adorar te ver lá. Beijo. Até mais, pessoal. Tchau.